Eu queria e para terminar em nome da Associação dos Cantadores e Educadores ao Desafio dos Açores agradecer a vossa simpática presença nesta edição dos Arrives Cantam os Açores, dos jovens talentos improvisadores. Eu queria também de uma forma muito especial agradecer à Junta de Freguesia de Arrives na pessoa do Sr. Presidente José Biomassa porque sem a colaboração da Junta de Freguesia, sem a dedicação do Presidente de Junta, de todos os funcionários, de todo este coletivo que faz presença quando é chamado, nada disso seria possível. Queria dar um abraço especial ao Tiago, uns parabéns pelo lançamento do livro, a vocês todos porque vocês são a essência das cantorias, sem vocês que são muito especiais não poderiam haver esses eventos, essas noites que traduzem em cultura as cantigas de um povo. Portanto, uma vez mais, obrigado, bem hajam, ficam bem e até para o ano. Muito obrigado. Eu vi a vida perdida Naquela hora infinda Eu vi a vida perdida Naquela hora infinda Mas se eu tinha a língua comprida Ela fica pior ainda Mas se eu tinha a língua comprida Ela fica mais ainda No meu lugar não acabo Vendo aquilo que eu vi No meu lugar não acabo Vendo aquilo que eu vi Tiago Tiago, o Diago Fiquei com medo de ti Oh Tiago, o Diago Fiquei com medo de ti Tu és dos amigos meus E vê-te dizer amém Tu és dos amigos meus E vê-te dizer amém Mesmo assim, graças a Deus Tiago 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 correu tudo bem Mas a gente na terceira Cortamos-te a língua fora Destes oito cantadores Há um jardineiro Há um jardineiro de maneira Destes oito cantadores Há um jardineiro de maneira Que quem quiser comprar flores Fale com o Bruno Oliveira E quem quiser comprar flores E quem quiser comprar flores Fale com o Bruno Oliveira O Rubem também surgiu Como um penteado diferente O Rubem também surgiu Como um penteado diferente Pelos vistos também viu O Diabo à sua frente Pelos vistos também viu O Diabo à sua frente A cantaria assim se abre E disso tem em noção A cantaria assim se abre E disso tem em noção No meu lado tenho um padre E no outro o sacristão No lado eu tenho um padre E no outro tenho o sacristão Eu quero que o povo deixe Que eu diga ao Rubem Rebelo Eu quero que o povo deixe Que eu diga ao Rubem Rebelo Quero ir a rabo de peixe Para ver se me cresce o cabelo Quero ir a rabo de peixe Para me crescer cabelo Tanto andei a sofrer Numa cama sempre à rasca Tanto andei a sofrer Numa cama sempre à rasca Mas não podia morrer Sem viver a minha panasca Mas não podia morrer Sem ver a minha panasca E disseste Tiago clara Para não fazer desforco Disseste banho clara Para não fazeres desforco Tia Maria não vires a cara Vai ser esplaco e pese palco Tia Maria não vires a cara Vais cantar aqui no palco A José como quiseres E até vê-te dar e despacho José como quiseres Vê-te dar e despacho Não sabia que estás com mais mulheres Olhando de cima para baixo Olhando de cima para baixo Não sabia que estás com mais mulheres Olhando de cima para baixo Ela não ficou esquecida Há um ano arranjou um truque Maria não foste esquecida O ano passado arranjaste um truque Agora ela passa a vida A namorar-me pelo Facebook Agora ela passa a vida A namorar-me pelo Facebook I love you Já analisei com fartura Este Rodrigo tão louco Já analisei com fartura Este Rodrigo tão louco O Léo com abel com fartura O Bruno tem tão pouco Este com tanta fartura E o Bruno com tão pouco Ela queria ser namorada Ela queria ser namorada Do Vasquinho que canta bem Ela queria ser namorada Do Vasquinho que canta bem Só não sabia coitada Que ele gosta de homens também Só que não sabia coitada Que gostas de homens também Queria ser mais um rebelo Coisas boas, coisas más Queria ser mais um rebelo Veio dizer não é demais E não queiras mais cabelo É dos carecas que elas gostam mais Não queiras ter mais cabelo É dos carecas que elas gostam mais Na terceira ilha querida Tu vês gente poderosa Na terceira ilha querida Tu vês gente poderosa E os que têm a mão partida Usam gravata cor-de-rosa E os que têm a mão partida Usam gravata cor-de-rosa Panasquinha Eu te calco És uma mulher de chama Panasquinha Eu te calco Tu és uma mulher com chama Tu não queres subir para o palco Querias saltar para a minha cama Não queres subir para o palco Mas querias ir para a minha cama O pavão não se queixe Cantando que o léu rebelo E o pavão não se queixe Cantando que o léu rebelo Bruno, vais comigo para a ave de peixe Para te crescer mais cabelo Bruno, vais comigo para a ave de peixe Para te crescer mais cabelo Eu gosto de ir à missa E fazer brincadeira Eu gosto de ir à missa Fazer uma brincadeira Uma cabeleira bestiça Ficas bonito de qualquer maneira Para te arranjar cabeleira bestiça Ficas bonito de qualquer maneira Oh Tiago Toma cautela Tu vem e repara bem Tiago Toma cautela Tu vem e repara bem Porque aquela donzela É minha e de mais ninguém Porque aquela donzela É minha e de mais ninguém Porque aquela donzela É minha e de mais ninguém Só que ele tem um feituzinho que não cabe a ninguém. Que ele tem um feituzinho que não cabe a ninguém. Se o Bruno tem aparecido de loiro num arraial, Se o Bruno tem aparecido de cabeleira num arraial, Ele ficava bem parecido com a Maria Leal. Eu te com tanta preguiça, é esse o meu destino. Eu te com tanta preguiça, é esse o meu destino. O Ruben vai para a missa, é para tocar no pedal do sino. O Ruben vai para a missa, para tocar no pedal do sino. Não queria mais, vou dizê-lo, a estas almas amigas. Não queria mais, vou dizê-lo, a estas almas amigas. A uns falta-lhe o cabelo, aos outros faltam cantigas. A panasca dá das suas, à noite ela é uma chama. Ela dá uma, ela dá duas, dá três voltinhas na cama. Ela dá uma, ela dá duas, mas são voltinhas na cama. Hoje o José da Terceira, tu vais a chegar além. Hoje esteves da Terceira, tu vais a chegar além. Não falas, sou de Bruna Oliveira, estás ficando careca também. Não falas, sou de Bruna Oliveira, está-te faltando cabelo também. E faz como eu vou te dizer, amigo que Deus te guarde, faz como eu vou te dizer, amigo que Deus te guarde. Não sei se estás a esquecer, está a duas de manhã e duas à tarde. Não sei se estás a esquecer, está a duas de manhã e duas à tarde. Para que vos seja franco, já não gosto de estar aqui. Para que vos seja franco, já não me sinto bem aqui. Fiquei no meio do castelo branco e do bolsa da TV. Fiquei no meio do castelo branco e do bolsa da TV. Fiquei no meio do castelo branco e do bolsa da TV. Fiquei no meio do castelo branco e do bolsa da TV. Fiquei no meio do castelo branco e do bolsa da TV. Ela só consegue mexer com os lençóis da cama. Há gente que me aconselha uma coisa curiosa. Há gente que me aconselha uma coisa curiosa. Dizem que a galinha velha faz canja mais saborosa. Adeus, meu povo, adeus, 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 até qualquer dia. Adeus, meu povo, adeus, adeus, até qualquer dia. Que a santa graça de Deus fique em nossa companhia. Que a santa graça de Deus fique em nossa companhia. Adeus, povo com virtude, deixando aqui esta Buda. Adeus, povo com virtude, deixando aqui a Buda. Diário, desde te saíde, virão-te a tua vida toda. Amigo, Deus te consagres e faças uma boa vasa. Que Deus te consagre e faças uma boa vasa. Já te fez um milagre, faz companhia a tua casa. Ele já te fez um milagre, tenha-te companhia a tua casa. Agradeço o vosso calor, despede-se o Vasco Daniel. Agradeço o vosso calor, agradeço-te, diz o Vasco Daniel. E deixo esta flor ao povo de São Miguel. E eu deixo esta flor ao povo de São Miguel. Canto em tanta localidade, atravesso vales e recifes. Canto em tanta localidade, atravesso vales e recifes. E para cantar feliz e à vontade, só mesmo aqui nos arrifes. E para cantar feliz e à vontade, só mesmo aqui nos arrifes. Ó Senhora da Saúde, rugai por nós pecadores. Viva, viva a juventude da cantoria dos Açores. Viva, viva a juventude da cantoria dos Açores. O meu cantar se encerra, nesta noite que é tão doce. Não se filho desta terra, mas cantei como se fosse. Minha mão vou esticar ao Tiago com alegria. Minha mão vou esticar ao Tiago com alegria. Que é como cumprimentar o povo da freguesia. Obrigado.